Eu retornei aqui para onde a gente havia saído há muito tempo atrás. Vocês lembram onde tinha vários Tiranossauros Rex, inclusive até a União dos Herbívoros? Pois é, falando nisso, até estou vendo eles aqui. Eles ainda estão morando por aqui. Eu escutei também o Tiranossauros Rex pedindo socorro. Ah, lá está ele, ó. O Tiranossauros Rex juvenil e o Tiranossauros Rex adulto, pelo visto. Tem o Xantungossauro também, ele deve ter lutado com o Tiranossauros Rex, sei lá. Vamos ver se a gente consegue agora, dessa vez, efetuar uma caçada. Aliás, tem um Diablo ali, ó. E está me ameaçando, ó. Vou ameaçar ele. Aí, ó, ameacei. Vamos dar uma mordidinha nele, só para ele se ligar. Aí, beleza. Ó, mordi, beleza. Opa, mordi de novo. Vamos lá. Mordi de novo. Agora mais uma. Ih, eu acho que não vai dar para ele, não. Não vai dar, não. Aí, ó. Eita, nossa. Tomei mais uma cabeçada, não vai dar para mim, não, na verdade. Aí, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Não consegue, né? Aí, estou me afastando, já estou correndo. Caraca, velho. Bota a força do Diablo. Que isso, velho. Que isso? Tomei só duas dele e quase fui para o Beleléu. Beleza, vamos deitar aqui e ficar deitado. É claro, né? Vamos deitar e ficar deitado, óbvio. Vamos ficar aqui de boa. Um olho ali. Que isso? Galimil se aproximando. Eu espero que ele não traga nenhum carnívoro. E falando em carnívoro, eu estou vendo um acrudo aqui. E ele está vindo na minha direção. Por favor, recupere vida. Por favor, recupere. Nossa, por favor, recupere aí. Vai. São dois acros, eu acho. Ih, rapaz. Vamos se esconder naquele... Naquele lugarzinho ali, ó. É melhor. Bora, 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 bora. Vai, eu sei que eu estou com dois sangramentos. Agora estou com um, na verdade. Mas eu tenho que me afastar. Aqueles acros estão caçando. Eita, nossa, nossa. Está crítico, galera. Agora está crítico. Perfeito. Acho que aqui é um bom lugar. É aqui ou nada, na verdade. Pronto. Vamos ficar deitadinho aqui, no silêncio, como quem não quer nada. Eita, porque está feia a coisa. Eu estou observando aqui pelas folhagens para ver o Acro está ali tomando água. Eita, nossa, eu não sei se é dois. Eu posso ter visto errado, na verdade. E o cego? Mas parecia ser dois. Ah, nossa caçada estava tão boa. A gente até tinha conseguido dar vários golpes no Diablo, mas infelizmente, né, ele é forte demais. E não conseguimos efetuar a caçada. Inclusive, a gente quase faleceu por isso. Na verdade, eu mais estou falecendo por causa da corrida, né, que eu estava sangrando, do que pelo ataque mesmo do Diablo. Embora o ataque do Diablo seja a causa. E, de fato, olha só. Olha ali o Acro correndo, ó. Não vem pra cá, Acro. Não vem pra cá. Ih, ele me viu, será? Eu acho que ele não me viu. Mas ele passou aqui do lado. Espero que ele vá embora. O Teresina está atrás. Ih, rapaz. O Teresina botou pra correr, velho. Está passando uma de bicho agora. E, beleza. Finalmente passou o sangramento. Vamos nos levantar aqui. Pronto. Agora eu estou de boa. Só que não, né? Óbvio. Eu vou tomar água porque eu estou precisando bastante. Vamos lá. O Acro passou por mim e foi lá pra cima. Ok, não preciso me preocupar com isso. Mas olha o jeito que eu estou, velho. Eu acho que é um tapa de qualquer coisa e eu desmaio pra sempre. Vamos tomar uma aguinha aqui com quem não quer nada. Ó, estou de boa aqui. Estou tranquilo. Eu posso, de repente, atacar aquele Shant. Só que tem um problema. Tipo, pode parecer que o Shant está super machucado e tal. Mas pode ser também que ele não esteja completamente machucado. Porque, mais ou menos, o Telatreto já fica desse jeito. Então é bem capaz de ele ainda ter bastante vida. Não vou conseguir derrubá-lo. Nossa, eu correndo até. Então nem sangrando ele está. Eu acho que se eu tivesse caçado o Maia era melhor. A gente voltou aqui pra apanhar, basicamente. Aí. Pronto. Pelo menos com água aqui eu já estou tranquilo. E aí, diablinho? Beleza? Eu vou ter que sair e me recuperar. Não tem o que fazer. Não tem, galera. Vou ter que correr aqui, ó. E pelo menos recuperar um pouco pra poder lutar ou caçar alguma coisa. Inclusive tem um Ava... Ah! Ha, 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 ha. Vai ser aquele Avinha mesmo, então. Vou pegar ele. Calma, ele está ali parado. Calma. Vou pegar ele. Vou ficar em posição aqui. E... Foi. Agora. Você é meu, Avinha. Volta aqui. Aí, mordi? Aí. Vou morder. Aí, ó. Pronto. Perfeito. Nossa. Felizmente eu encontrei esse Ava aqui. E deu pra caçar ele. Agora está mais tranquilo, pelo menos. Muito bom. Não vou falecer de fome. Ó, o que que está me ameaçando aqui, ó? Sai daqui, rapá. Se não, eu já te dou uma mordida. Eu posso estar machucado, mas... Te levo embora. Aí. Pronto. O que que está me ameaçando, velho? Deixa eu sair daqui. Tá, eu vou ficar mais ou menos aqui em cima. Que é bom que daí eu enxergo tudo. Até o que está se aproximando. Pronto. Vamos deitar aqui. E ficar recuperando agora. Aí. Olha o outro lá. Me deu uma ameaçada aquele trike pequeno ali. Vou até pegar, rapá. Se liga. Eu te odeio. Parece que está tendo uma guerra lá em cima. Tem dois tiranossauros rex adultos tentando caçar qualquer tipo de herbívoro que está lá em cima. Porque, tipo, tem vários. Tem estego, tem chante, tem teresino, tem tudo. Tem maia. Aliás, está o filhote deles ali até. O filhotinho de rex está ali junto. Eita, nossa. Eu tenho que ficar de olho também porque veio um giga e tomou água e voltou. Lá está ele, ó. Lindo. Beleza, já foi embora. Pelo menos, pelo que parece, está tudo tranquilo agora. Tem aquele diablo, mas eu não vou caçar diablo. Vocês viram o que aconteceu? Eu até já recuperei um pouquinho aqui. Eu estou de boa, já posso caçar outra coisa. Inclusive, talvez ia ser legal ir lá em cima e caçar, mas... Como tem aqueles rex que é difícil. Olha lá, um alo, velho! Olha lá, um alo! Estou vendo aqui, ó. Espera aí que eu vou correr aqui, ó. Vamos correr, vamos correr. Bora. Eu vi o alo lá, velho. Vou dar mais um grito. Aí, deu um grito. Vou passar mais ou menos por aqui. Calma, galerinha. Eu vi ele para lá, ó. Olha o traque que já veio para cima. Eu vi ele por aqui. Bora, bora. Tem uns filhotinhos ali. Vai dar bom para caçar. Cadê ele? Espero que ele não queira me caçar, né? Tem isso também. Ué? Cadê? Para onde foi aquele alo? Seis horas e meia depois. Ah, não. A gente perdeu, mano. Não. A gente perdeu o nosso amigo alo. Ah, não. Lá tem outro. Olha lá. Vamos dar amizade para ele. Aí. Tem aquele que ali mesmo que está parado ali de boa. Só deixa eu correr para o alo aqui. Ali, ali, ó. E aí, alo? Tranquilo? Como é que está? Aí, ó. Fica junto aqui. O que ele está correndo? O que ele está correndo? O que o cara está correndo, velho? De mim? Está bom. Ele fica mandando amizade fugindo. Sai daqui, seu demônio. Vou pegar o Galimimus aqui, ó. Está de bombeira. Toma. Já era. Pegamos o Galimimus. Muito bom. Vou dar o grito. Aí, ó. Agora vamos se alimentar dele. Espera aí. Pronto. Aí. Vamos ficar comendo aqui. Eu só tenho que cuidar porque tem uma família de tirar o Nossoiro Rex do outro lado. Mas tudo bem. Ih, já acabou. Ah, não, velho. Já acabou aqui. Esse Galimimus não durou nada. Minha caçada foi quase à toa. Tá. Aquele outro Alossauro foi embora mesmo. Aquele que a gente tentou amizade. E o amigo dele foi devorado. Hum, interessante. Então era mais de um halo. Olha só. Bom, enfim. Vamos procurar mais comida porque eu ainda estou sedento de fome. Até vou tomar água ali, ó. Aí depois eu penso se eu vou atacar ou não, de fato. É que tá muito reunido aquele grupo ali. É verdade. Olha só quem é que chegou aqui. E aí, tranquilo? Beleza? Mandando amizade aqui, ó. Hehe. Eu achei que ele tava fugindo de mim, mas não. Ele voltou aqui e decidiu ser meu amigo mesmo. Olha só que coisa. Deixa eu só tomar água um pouco aqui. Enquanto isso, ali do outro lado tá a união dos herbívoros ainda. E lá em cima tá os tiranossauros rex que tão descendo agora. Ih, vai ser um problema. Beleza, irmão? Tá vendo aqueles t-rex lá? Ih, rapaz. Vamos sair. Corre! Os tiranossauros rex agora tomaram conta ali. Eu acho melhor a gente ir embora. Vamos lá. Bem pequeno. Isso aí. Legal que ele é do meu tamanho, mas tudo bem. Eita, nossa. Que que é isso, véi? Que que é isso? É bari? É espina? O que que tá rolando aqui? Opa, vamos olhar. Vem, hein. Aqui, ó. Vamos ver o que que tá pegando. Será que é barionix? Não. Ué, foi pra cá. Esse outro grito de socorro eu não sei. Vamos ver. Cadê? Pra onde foi? Caraca, desapareceu, véi. Ela é por aqui. Recua. Recua. Corre, 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 véi. Corre. Se afasta muito. Tô indo embora, amigo. Ele desceu ali, provavelmente. Ali tá ele, ó. Falei que ele desceu? Se afasta, véi, véi, véi. Sai daí, véi, espino. Cadê os espinos, aliás? Ah, não. Tô fazendo... Tô tentando flanquear, gente. Corre, brother. Corre, corre. Sai daí, cara. O que que tu tá fazendo? Vai embora. Aí, ó. Socorro! Mas pelo menos a gente conseguiu fugir agora. Bom, pessoal, vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Infelizmente, a gente retornou pra cá e deu ruim. Porque, né, a gente quase foi eliminado por um Diablo. A gente também quase foi pego agora por um Spin, o T-Rex. Mas tudo bem. Tudo bem. Ó o Zuta atrás de mim. Eita! Opa! 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 O que é isso? São desgastado por Uta. Não! Não! E é vários ainda. Opa! Aí, corre, peguei, véi. Corre, peguei. Toma. Não acertou? Calma. Aí. Acho que acertei. Peraí, calma. Vamos fugir, vamos fugir. Olha ali. Aí! Boa! Cavalo ali! O nosso amigo, véi. Chegou e salvou a gente no final. Olha só. Muito bom. Eliminou aqui, ó. Olha só. Eliminou. Ele não contava com essa. Valeu aí, amigão. Muito obrigado. Os outros foram embora. Caraca! Eu fui. Salvo. Não salvo, né? Porque eu estava indo bem também. Mas a gente conseguiu aqui, ó. Muito bom. Toma essa Uta. Não se meta com a gente. Valeu, então. E fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri